O diabo é legalista Diga legalista Trabalha com portas abertas Então quer dizer, se você romper um mandamento do Senhor Desobedecer alguma coisa que Deus te mandou E você não quer fazer aquilo Você automaticamente dá legalidade ao satanás Ao diabo Para que ele tenha acesso a tua vida A Bíblia diz, achegai-vos E ele se achegará-vos O que significa? Você pode toda a vida dizer assim Deus é soberano Deus é quem sabe A vontade dele vai acontecer Se ele quiser, ele faz Quem disse? Minha filha, meu filho Quem te disse? Se ele quiser, ele faz Quando ele quer Ele procura um fortalecido Se você está sentindo Algumas coisas na sua vida Que estão acontecendo Pode ser sinal de ataque espiritual É possível você ser atacado nos sonhos Sonhos de terror Sonhos de monstros Sonhos de demônios Sonhos de bruxo e feiticeiro Comer comida crua Eu dei alguns exemplos Quando eu estava a ministrar sobre essa mensagem Orei por alguém lá no Brasil Que ela sonhou Que lhe deram água Como se fosse ácido Para dentro do seu corpo Lhe obrigaram a beber aquela água Quando acordou Acordou com a água na garganta A queimar Quase se sufocava Isso aqui não é sonho Isso aqui é uma experiência No mundo do espírito Que foi interpretada por sonho Na verdade aquilo aconteceu mesmo Só que foi no espírito Você pensa que sonhou Então algumas pessoas Por exemplo Elas estão a lutar Com alguém E essa pessoa No sonho Corta as mãos Corta os braços Quando acorda Acorda com os cortes no corpo Isso não é sonho Isso aqui é uma experiência No mundo do espírito Alguém se projetou Você tem que entender Que os demônios São espíritos Que eles conseguem interagir No espírito Você também é espírito Você habita dentro de um corpo E quando você dorna Você se torna muito sensível Com o mundo espiritual Você interage mais fácil Com o mundo espiritual Quando você está a dormir Parece que há um desligamento Dos sentidos físicos E os sentidos espirituais Ficam mais ativos Então você precisa ter proteção extra Você precisa saber Como romper essas maldições Por exemplo Eu conto sempre Que em 2010 Eu estava a orar Na igreja E eu disse assim Espírito feitiçaria Cai por terra E uma mulher Fisicamente caiu do céu Estava a voar Ninguém via Se olhasse para o céu Ninguém via Mas quando nós começamos a orar Em nome de Jesus Cai por terra A igreja estava lotada E o quintal da igreja Também estava lotado Isso foi em Viana Fui pregar numa igreja Que me convidaram E aquela mulher Caiu por cima Das pessoas No quintal Cabelo rapado Totalmente nua Muda Não falava nada Queriam lhe apedrejar Queriam matar ela Porque dizeram Bruxa, bruxa, bruxa Bruxa Queriam matar Então como é possível Alguém Que não estava a ver Como é que estava a voar Talvez apanhou Não é TAG Nem é South Africa Airlines Também no Emirates Mas aquilo é o que? Vassour Airlines Vou na vassoura Na vassoura São bruxos São feiticeiros Então o que é aquilo? Aquilo é um acontecimento No espírito Que Deus permitiu Na verdade estava a acontecer Só que as pessoas não viam Mas Deus permitiu Que aquilo que estava acontecendo No espírito Fosse visível no físico Por causa da oração Os irmãos estão a entender? Às vezes você sonha Alguém te apertar no pescoço Você acorda quase a sufocar E encontra as garras da mão A marca dos braços No teu pescoço Isso não é sonho Isso é ataque espiritual pesado Se alguém tiver a fazer feitiçaria Pode projetar coisas Para o teu corpo Já vi Uma menina Uma jovem Que tinha agulhas Dentro do seu corpo Fizeram TAC Fizeram radiografia Fizeram tudo Aparecia as agulhas Mas ninguém sabe Como é que as agulhas Foram parar fisicamente No corpo dela Tentaram fazer a operação Para tirar as agulhas Quanto mais tentavam Mais aquilo entrava Só através da oração As agulhas começaram a cuspir Começaram a sair São coisas que acontecem No espírito Que depois aparecem no físico Amém? Eu vou dar alguns exemplos Por exemplo Se você está Sobre ataque espiritual pesado Você vai começar A sentir muito desanimado Vai sentir Sem vontade de orar Vai sentir Sem vontade de ler a Bíblia Vai sentir Sem vontade De ir para a igreja Se você está Sentindo isso É porque você está Sobre ataque espiritual Muito ataque espiritual Você vai começar A discutir Tem pessoas Que estão Sobre ataque espiritual Só sabem brigar Discutir Discutir com O marido Discutir com a mulher Discutir com o filho Discutir com a vizinha Com a sogra Com a cunhada Depois discute com O garfo Discutir com a sombra dela Discutir com tudo E com todos Você está Sobre ataque espiritual Precisa de libertação Já ouviu pessoas assim? O diabo É legalista Diga legalista Trabalha com portas abertas Então quer dizer Se você romper Um mandamento do Senhor Desobedecer Alguma coisa Que Deus te mandou E você não Não quer fazer aquilo Você automaticamente Dá legalidade Ao satanás Ao diabo Para que ele tenha Acesso a tua vida Portanto Não basta orar Primeiro você tem Que fechar a porta Você tem que Fechar a porta E como é que você Fecha a porta? Com arrependimento E mudança De atitude Por exemplo Você vai Visitar os macumbeiros Feiticeiros Faz tratamento Aqui Faz tratamento Ali Te deram coisa Você ainda guarda Essas coisas Mesmo antes De vir para a igreja Eles te deram Essas coisas Mas você Até hoje Ainda guarda Isso na tua casa Isso é porta aberta Que dá acesso Para o diabo Continuar a matar Roubar e destruir Na tua vida Então você precisa De fechar essa porta Na tua vida Como é que você faz isso? Arrependimento E mudança De atitude Então o arrependimento É o primeiro passo Quando você está Sob muito Ataque espiritual Faça a pergunta Certa para Deus Diga assim Senhor É verdade Que eu vou ser Muito atacado Mas também A tua palavra Diz que o Senhor Me protege em todos os ataques Por que que esse ataque Está a ter influência Na minha vida? Faça essa pergunta Deus vai começar A te mostrar Algumas coisas Na tua vida Que estão a dar acesso Talvez seja o orgulho Talvez seja a ira Talvez seja a mágoa No teu coração Talvez seja Que você não fala Com a tua irmã Ou você não fala Com a tua sogra Alguma coisa Em algum lugar Que abriu a porta Para o demônio entrar Você precisa fechar essa porta Por isso Faça as perguntas certas E diga ao Senhor Eu me arrependo De todo o mal Senhor me perdoa Não vou tornar A fazer isso E se você tiver Alguma coisa Que pertence ao diabo Livra-se dessas coisas Tem pessoas Que até Algumas até estão aqui Pastor Admirável, né? Algumas estão a me ouvir Mas dentro de casa Eles têm O altar Para os mortos Tem prato dos santos Lá em casa Tem uma toalha branca Tem dinheiro Que é consagrado Aos santos Aos espíritos Que já morreram Tem pessoas Que todos os dias Estão a ler Os signos Profeita Signo também? Sim Signo também Signo É astrologia É adivinhação Fonte maligna E se você Vai ler Os signos Para descobrir O que vai te acontecer É demônio Que vai te dar informação Tem pessoas Que têm livros De feitiçaria Dentro de casa Livro mesmo De bruxaria Está lá dentro de casa Objetos amaldiçoados Está dentro de casa Tem pessoas Que A herança espiritual Deixaram Alguma coisa Que pertencia A avó Disseram Que você Que tem que cuidar E se você se livrar Você também Vai morrer Agora até hoje Você tem coisa Que pertencia A avó Você não veste Não usa Não faz nada Você só tem aquilo Na tua casa Como um altar Aquilo dá acesso Aos espíritos Dos mortos Fecha a porta Diga ao seu irmão Fecha a porta Fecha a porta Em nome de Jesus Pergunta Vai fechar a porta? Vai fechar a porta Primeiro arrependimento Amém? Arrependimento Quando você deixa De orar Deixa de jejuar Deixa de buscar a Deus O diabo começa A ganhar vantagem Sobre a sua vida Ele começa a ter Acesso Aí já não é mais porta Mas aí é fraqueza espiritual Diga Não tem tudo a ver com porta Também tem a ver com fraqueza espiritual Se você estiver muito fraco espiritualmente Já não ora Não busca a Deus Já não medita Na palavra do Senhor Já não adora a Deus Já não tem comunhão com Deus Só passa a vida A se distrair com coisas Que não trazem edificação Que não trazem valor eterno Na tua vida Você está a assistir pornografia Está a assistir coisas estranhas Você vai na desbunda Cai na noite Enche a cara Três namorados Alô? Está alguém aqui Tem alguém que baixou a cara assim Olha só do lado Vê se alguém baixou assim O rosto É mesmo ela Está vendo? Então você trai teu marido E você ainda está a orar Em nome de Jesus O que é isso? Bruxa Não me faça te levantar aqui Vou te envergonhar Olha para o seu irmão e diga assim Sempre que você estiver fraco espiritualmente Vais cair na tentação Do diabo Vai cair na tentação Dos desejos da carne Vais cair na tentação Da soberba da vida Vais cair na tentação No orgulho do diabo Então por isso o diabo antes de destruir Primeiro tem fraqueza Diga ao seu irmão Antes do diabo te destruir tem fraqueza Fala assim, o que é fraqueza? Já não ora Já não adora Já não lê a Bíblia Já não busca Deus Aí você está fraco E você está acessível ao diabo O bruxo vai te brincar Vai jogar bola de você mesmo Te chuta de um lado O outro te chuta o outro Então você precisa remover isso Primeiro arrependimento Fecha as portas Segundo aumenta Se você está sob muito ataque espiritual Jejua meu irmão Você pode morrer Por acidente Se você não buscar a Deus O diabo faz um plano e acaba com você Tem muitos crentes que morrem Fora do tempo Até vão para o céu Mas só que estavam tão fraco Fraco, fraco, fraco Que o diabo Promoveu através Dos acessos Da fraqueza Que você tinha E conseguiu Fazer uma armadilha Você põe um acidente Morreste Porque se você Tivesse forte no espírito Deus ia abrir a tua visão E Deus ia dizer assim Meu filho Amanhã Por esta hora Você Naquela estrada Vai morrer Não vai Deus ia te mostrar Mas como você está muito fraco Deus fala Você não ouve nada Dorme Acorda Diz Eu nunca sonho Eu não tenho nenhum sonho Não tenho o que? Estás fraco Estás fraco Espiritualmente E como você está fraco espiritualmente O diabo consegue Ter vantagem na tua vida Porque você Fica cego Quem está fraco Fica Cego Não vê Não ouve Atenção Você pode até ter Nome de pastor Nome de profeta Nome de apóstolo Todos nós temos responsabilidade De se tornar forte no Senhor Não é Deus Que faz você Ficar forte É você Que se fortalece no Senhor Presta atenção Na Bíblia Diz assim Fortalecei-vos No Senhor Não diz que Deus Vai te obrigar A te fortalecer Não A Bíblia diz A chegai-vos E Ele Se achegará a vós O que significa? Você pode toda a vida dizer assim Deus é soberano Deus é que sabe A vontade dele vai acontecer Se ele quiser Ele faz Quem disse? Minha filha Meu filho Quem te disse? Se ele quiser Ele faz Quando ele quer Ele procura um fortalecido Então você tem que se colocar Na posição correta Para que aquilo que ele quer Ele possa fazer Através de você Coloca-se na posição correta A posição correta É se fortalecer No Senhor Diga ao seu irmão A partir de hoje Você tem tarefa Antes de qualquer coisa Busca o Senhor Antes de comer Busca o Senhor Antes de trabalhar Busca o Senhor Para não te envenenar Nem no trabalho É lá onde você vai morrer Há lutas Que sozinho Você não consegue vencer Olha para o seu irmão Diga assim Há lutas Que sozinho Você não vai vencer Quando Deus responde A tua oração Envia um libertador Até você Adoração e demônio Não combinam É verdade Mas estou a falar Da adoração profunda Genuína O que é adoração? Rendição É a tua alma A se apaixonar Por Deus Você se apaixona De tal maneira Que você diz Deus Minha vida já não faz sentido Sem você A minha vida já não tem Significado sem o Senhor Você já esteve apaixonado Alguma vez? Quem já esteve aqui? Pelo menos uma vez na vida Uma vez Há? Se você tem mais de 15 anos Agora já vou diminuir 10 anos Porque aqui Até 5 anos Já estão apaixonados E você nunca esteve apaixonado É porque você está doente Precisamos de liberdade Tem algum problema Na tua cabeça? Os neurônios Não estão a funcionar bem Paixão foi Nós fomos criados Com esse sentimento E Deus nos criou assim Para nós Nos apaixonarmos Por Ele Então Você precisa ser Um adorador Porque o adorador É um apaixonado Por Deus Você não pode ser adorador E não ser apaixonado Por Deus E quando você é Apaixonado por Deus Você quer fazer Tudo o que Ele quer Você já esteve apaixonado Não? Quem está apaixonado Quer dar presente É ou não? Mas não dá qualquer presente Vai perguntar na família O que que ela gosta? O que que ele gosta? Até mulheres mesmo Mão de vaca Também vão dar presente No homem Você está apaixonada? Não brinca Vão Um chulo Se apaixonar por um chulo Pastor É Salário vai para o chulo O chulo vai levar tudo Porque está apaixonado Estão a rir Estão aqui mesmo Algumas Mas A paixão Vai fazer com que você Deia presente Ou seja Queira fazer A sua vontade A vontade dele Não a tua Mas a vontade De quem você está Apaixonado Por isso é que um adorador Não pode ser destruído Por Satanás Um adorador Não pode ser destruído Pelas trevas Adoração Cativa a tua alma Adoração Constrange Do teu coração Adoração Cria A imagem De Deus Dentro de você Está a entender? Tem pessoas Que oram Mas não conhecem Deus Você sabe que é possível Orar e não conhecer Deus Oro 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 Mas não conhece Deus Fala em língua Mas não conhece Deus Porque só vai conhecer Deus quem se Apaixona por Ele Nem todos Aqueles que oram São apaixonados Somente Aqueles que adoram Oração Mais adoração Adoração Vai corrigir As inclinações Erradas Do teu coração Você sabe Inclinação do coração Ódio Você quer estar Acima do outro Você não quer ver O bem do outro Isso é natureza humana Você vê o outro Recebeu o carro Não tinha que ser eu Aquela casou Não tinha que ser eu Não minta É verdade Você pensa assim Quer estar acima Do outro Cobiça as coisas Do outro Você Sente raiva Dá vontade Dá tapa Na cara dos outros Sabe o que é isso É um coração Corrompido Mas que precisa Da luz de Deus Para corrigir Para corrigir O teu coração Você precisa mergulhar Na adoração Você precisa mergulhar